Opa, que ótimo que você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou ensinar pra você agora a estratégia que eu uso pra colocar mais de 300 pessoas num seminário de inteligência emocional, pra ter agenda lotada de coaching grupo, de coaching individual. E vale dizer que essa estratégia aqui, ela também é usada pelos meus coaches. Eu formo coaches também, eu sou licenciado pela Abra Coach do Bruno Giuliani. No ano de 2015 eu formei 50 coaches e já tem coaches meus aplicando essa estratégia. Então essa estratégia aqui, ela não é tão simples de ser implementada. Exige foco, determinação, esforço, como qualquer coisa na vida. Mas tem já coaches implementando, já ganhando 15 mil reais, aplicando essa estratégia aqui e você vai entender como é que ela funciona e como é que essa pessoa tá fazendo pra ganhar 15 mil reais. Então vamos lá, como é que essa estratégia funciona? Ela começa por uma palestra aberta, que eu vou chamar aqui de PA. O que é uma palestra aberta? Uma palestra aberta é uma palestra que você promove, você vai e consegue um espaço, tá? E esse espaço precisa ser um espaço barato que você vai pagar ali de 50, 100 reais ou de preferência conseguir ele de graça. Como é que você pode conseguir ele de graça? Fazendo parcerias ou conseguindo em alguma igreja ou às vezes num espaço, vida saudável da Herbalife. Você vai até a pessoa e fala assim pra ela, olha, eu posso dar uma palestra aqui? Eu vou trazer convidados e essas pessoas vão conhecer o seu espaço. E aí eu posso dar a minha palestra, eu uso a sua estrutura e esses convidados vão conhecer o teu espaço e vão consumir os seus produtos. E pra ele é interessante, porque você tá levando pessoas pra conhecer o espaço dele. E aí você, em muitos espaços de vida saudável, já tem projetor, já tem estrutura de som, tá certo? Porque eles fazem muitos treinamentos e aí você pode usar, fazer uma parceria pra você ter um local que você possa dar essas palestras. Essa palestra aberta é uma palestra que você vai promover. Você vai criar uma agenda de palestras, você precisa ter uma agenda e eu recomendo que seja mensal, uma vez por mês, no início, e você vai entender por que você tem que ter uma agenda. Você não pode só colocar a data de uma palestra, não, você tem que ter a data já das suas pelo menos quatro palestras pra frente, já com o local agendado. E você vai entender por que isso é importante, tá? Eu vou explicar pra você. E nessa palestra aberta aqui, existe todo um sistema pra você convidar pessoas, existe uma estrutura de eventos no Facebook, a forma como você faz o convite, folder. E num curso que eu vou dar no final desse vídeo, fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar pra você como você faz pra participar de um curso gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo dessa estratégia aí pra colocar pessoas, muitas pessoas, na sua palestra presencial. Então você vai, coloca, promove, cria uma agenda, coloca a data pra essa palestra aberta e promove ela, tá? Promove ela e você vai precisar de um calendário aí de palestras. Essa palestra aqui, o que que acontece? Uma palestra, pra ela dar resultado, pra isso funcionar, isso que eu vou explicar pra você, essa palestra, ela precisa ser impactante. Existe uma forma certa de se fazer a palestra, as perguntas que você faz no início pra você prender a atenção das pessoas, a forma como você fala, a entonação de voz, a linguagem corporal, a dramatização. Se você não tiver isso, provavelmente não vai funcionar essa estratégia que eu vou te ensinar. E nesse curso, que eu vou falar no final pra você, como faz pra você participar desse curso gratuito que eu vou dar, eu vou ensinar passo a passo de como fazer uma palestra impactante. Quais são as técnicas de oratória, qual é a estrutura de uma palestra pra você conseguir prender a atenção das pessoas e ter indicações. Por que que isso vai ser importante? Pelo seguinte, ó. Nessa palestra que você promoveu, você vai dar uma palestra, Ah, é muito importante, não faça uma palestra explicando o que é o coaching. Não perca o seu tempo querendo explicar ponto A, ponto B, ou muito menos explicando a história do coaching, da carruagem, do cocheiro que levava a pessoa de um lado pro outro. Não faça isso, as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber como é que elas fazem pra resolver os seus problemas. Aquilo que tá causando dor nelas e como fazer pra atingir os seus objetivos, os seus sonhos. Então a sua palestra tem que entregar isso pra essa pessoa. Se você entregar isso, a sua palestra vai ter resultado. Tá certo? E aí você faz essa palestra e na palestra a pessoa sabe que você é coaching, no final você vai comentar sobre o seu trabalho. E existe a possibilidade de você fechar coaching individual. Mas esse aqui não é o foco. Não é o foco fechar coaching individual e você vai entender por quê. Mas pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. E pra quem tá começando e não tá com a agenda cheia ainda, você pode aqui sortear 50% do seu pacote. Então por exemplo, se você cobra 2 mil hoje, você pode passar o pacote pra 4 mil e começar a sortear ele, 50% dele. Que aí vai sair por 2 mil. A pessoa que tá ganhando vai tá saindo pela metade do preço, ela vê benefício. E pra você que talvez não esteja com a agenda cheia, vai ter ali um cliente de coaching individual. Mas esse aqui não é o foco. Ah, e o que é muito importante nessa palestra aqui? Você sempre sortear, no final você fala que vai sortear curso, vai sortear livro, vai sortear um e-book, qualquer coisa que você possa sortear. E você faz o quê? Você dá um papelzinho pra todas as pessoas pra pegar nome e e-mail, que seria o papelzinho de sorteio. E toda palestra você faz isso. Por quê? Porque no final você recolhe e você começa a montar a sua lista, sua base de clientes e pessoas que participaram das suas palestras. E essa lista vai ser utilizada pra divulgação de outras palestras. Essas pessoas que vão trazer outras pessoas pras suas palestras, você vai entender o porquê. Então é muito importante você pegar o contato das pessoas. E aí você pode sortear, então, 50% de um coaching individual pra você ter cliente de coaching individual. Mas esse não é o foco, tá? O que acontece nessa palestra aqui? Nessa palestra, no final, você pergunta assim, Quem gostou? E se você seguir a estrutura que eu vou te ensinar no outro curso gratuito, você vai, com certeza, vai ter 99%, 100% das pessoas vão erguer a mão. Vão dizer, eu gostei. E aí você pergunta, olha, quem aqui tava na palestra e gostaria que o seu irmão, o seu cônjuge, o seu pai, o seu amigo participasse dessa palestra também? E ali 99% das pessoas vão erguer a mão. E o que você fala? Bom, a minha próxima palestra vai ser no dia... Então, por exemplo, se você tá dando a palestra dia 15 de janeiro, você fala, olha, minha próxima palestra vai ser dia 15 de fevereiro, nesse mesmo local aqui. E o que acontece? Aí tem pessoas da sua palestra gerando pessoas pra vir na sua palestra, na sua próxima palestra. E aí começa a se retroalimentar isso, pessoas indicando pra sua próxima palestra. Por isso que você precisa ter a agenda de palestras, pra você poder divulgar no final. E existe uma estrutura pra se fazer... Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como fazer pra participar desse curso. Existe uma estrutura, uma técnica pra se fazer no final da palestra com que você faz com que as pessoas saiam da sua palestra já convidando outras e essas pessoas se inscrevendo rápido, usando gatilhos mentais de escassez, usando técnicas de dar cartão, fidelidade, onde eu ensino nesse curso. Tá certo? Então, essas pessoas vão gerar pessoas pra essa próxima palestra. E aí o que acontece também? No final da palestra, você diz assim, olha, quem aqui gostaria, se você tem empresa, trabalha em empresa, e gostaria de levar essa palestra, essa palestra pra sua empresa, pra motivar os seus colaboradores, pra melhorar o clima organizacional, pra trazer foco, pras pessoas pararem de reclamar e tal, e fala dos benefícios que a sua palestra traz. Eu faço essa palestra de graça na sua empresa, tendo no mínimo 15 pessoas, 25 pessoas, daí você coloca um limite mínimo aí de pessoas. Eu começava, eu colocava 10 pessoas no início, porque eu não tinha muita palestra, 10 pessoas, toda oportunidade que eu tinha, ah, você dava palestra pra 10 pessoas, lógico que eu dava. 10 pessoas são 10 pessoas conhecendo o meu trabalho, me indicando pra outras pessoas, acessando meus sites, acessando os meus conteúdos, então eu falava pra 10 pessoas, hoje eu estabeleço um mínimo lá de 30 pessoas, e eu tô trabalhando mais com nível gerencial, com liderança. Mas se eu não consigo, se a pessoa quer levar essa palestra hoje, pra 10, 15 pessoas, eu mando um dos meus coaches, eu tenho vários coaches que são parceiros meus, que eu encaminho esses coaches pra dar essas palestras. Então você fala isso, e sempre vai ter uma pessoa que vai fechar o que eu chamo de palestra fechada. O que é uma palestra fechada? Uma palestra fechada é uma palestra que não é promovida por você, aberta pra qualquer pessoa participar. É uma palestra promovida por uma empresa, onde você é convidado, por uma igreja, por um grupo, qualquer palestra que alguém tá promovendo, alguém tá fazendo, e você e ela que tá no controle dos convidados. E aí você vai, sempre tem alguém nessa palestra aberta, que gosta, e quer te levar pra empresa. Aí você pede, você fala, olha, indica pro RH, você manda uma apresentação sua, e fecha com uma empresa ou algum grupo, essa palestra fechada. E o que que você faz? Nessa palestra fechada, você dá exatamente a mesma palestra, exatamente a mesma palestra. Se ela é impactante aqui, ela vai ser impactante aqui, o resultado vai ser o mesmo. E o que acontece? No final, você fala assim, você repete a mesma coisa, sempre leva os papeizinhos de sorteio, pra sortear um e-book, ou um vídeo seu, uma sequência de vídeos, ou o coaching, ou o seminário, você sempre tem que ter ali alguma coisa pra sortear, pra pegar o contato das pessoas. Ou arrumar outra forma de se fazer isso. Hoje, às vezes eu não sorteio, mas eu falo assim, quem quer receber meus vídeos? E como a palestra é muito impactante, todas as pessoas querem, eu passo uma lista, e elas colocam o nome e e-mail, mas o melhor, o mais garantido, é você sortear alguma coisa. E aí no final, você repete, você fala assim, olha, quem gostaria, quem aqui gostou da palestra? Aí 100%, 99% ergue a mão, quem gostaria aqui que o seu pai, o seu conge, alguém que você conhece, um amigo, estivesse participando dessa palestra aqui? E a pessoa pensa assim, por estar sendo na empresa, ela pensa assim, ah, é a empresa que está promovendo, poxa, como eu gostaria que meu marido estivesse participando disso aqui, aprendendo isso aqui também. E aí você fala assim, olha, então, no dia tal, e aí você tem lá a sua agenda, seu cronograma de palestra, no dia tal eu vou promover essa palestra, vai ser no local tal, vai ser no local tal, e você pode levar essa pessoa. E aí tem uma outra técnica aqui, para essas pessoas também já saírem escrevendo rápido, trabalhando escassez, trabalhando cartão fidelidade, dando bônus para essas pessoas, toda uma técnica que eu vou ensinar para você no curso que eu vou falar, no curso gratuito que eu vou falar no final dessa aula aqui. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão aqui, vão trazer pessoas para a sua palestra aberta. Elas vão trazer pessoas para a sua palestra aberta. Ah, e faltou falar o preço, quanto é que eu cobro, Polose, nessa palestra, nessas palestras aqui. Então, aqui é de graça, e essa daqui, você pode dar ela de graça, ou cobrar um quilo de alimento, ou 20 reais, um valor simbólico. E aí você testa, se você ver que você cobrou 20 reais, ninguém foi, você faz de graça, você faz por um quilo de alimento. No começo, são poucas pessoas. Aí o que acontece? Quando você faz, não adianta você fazer apenas palavras, não adianta você fazer apenas palestras abertas. Por quê? Porque você esgota, vai chegar uma hora que você vai esgotar a sua lista de conhecidos, eles vão ficar vendo você postar, publicar no Facebook, publicar por e-mail, mandar e-mail para as pessoas, e você vai esgotar. Por isso que você tem que dar palestras fechadas. Ah, e o importante é o seguinte, não adianta só dar palestra aberta, esperando, esperando, que vá fechar a palestra fechada. Tem uma sequência, uma estratégia também, para você fechar palestras fechadas. Então você tem que ter ali, como é que funciona essa estratégia? Nesse curso também, que eu vou te falar no final para você, eu também ensino qual é a estratégia, como ligar, como fazer abordagem nas empresas, qual é o script, o roteiro que você tem que falar, qual é o material que você envia, a forma como você envia, os gatilhos que você usa para conseguir fechar uma palestra fechada nessas empresas. E você tem que fazer isso. Por quê? Porque são essas palestras fechadas que as pessoas vão te conhecendo e vão trazendo pessoas novas para a sua palestra aberta. E aí você vai aumentando a sua lista. Você vai sempre sorteando algo no final e vai aumentando a sua lista. E aí quando você precisar promover uma palestra aberta, você manda e-mail para essa lista, falando, olha gente, vou ter palestra aberta, vou ter palestra, tal dia em tal local, e manda para todas as pessoas que estão na sua lista. E elas mesmas se encarregam de trazer pessoas novas. E tem toda uma técnica para fazer isso, a forma de mandar e-mail para fazer isso, que não daria para eu explicar tudo nessa aula aqui. Eu preciso de vários vídeos para explicar cada passo, cada caixinha dessa aqui, quais são as estratégias que tem dentro delas. Mas isso aqui já dá a visão geral, que já dá para você ter resultado, já dá para entender como é que funciona o processo, já dá para sair fazendo. E aí você mandou então, você promove as suas palestras fechadas, tentar ali promover pelo menos quatro, tentar fechar quatro por mês, você vai entender por que isso, qual é o resultado que você vai ter disso. Mas aí você teve a sua palestra fechada, indicou, e essa palestra fechada vai trazer pessoas trazendo aqui para a palestra aberta. Tem a possibilidade também da palestra fechada, gerar palestras fechadas, porque às vezes uma pessoa que está trabalhando aqui, uma pessoa que trabalha nessa empresa, o marido dela trabalha em outro, a esposa dela trabalha em outro. E você fala, olha, eu faço essa empresa aqui se a empresa permitir, e como você está fazendo de graça, não teria por que ela não permitir. você fala, eu faço essa palestra de graça tendo no mínimo outras pessoas, no mínimo 15 pessoas. E aí essa pessoa aqui, que está aqui, ela também vai trazer um convite para você dar uma palestra em outra empresa. O que acontece aqui também, que é muito comum, você fechar coaching em grupo. Por que fechar coaching em grupo? Porque você já está com um grupo dentro de uma empresa, às vezes tem um líder ali, uma pessoa decisora que vê o seu conteúdo, ela vê, você fala no final que você tem esse trabalho, também de coaching em grupo. E aí, como você já está ali dentro da empresa, você existe a possibilidade de fechar um coaching em grupo. Daqui também você consegue fechar coaching individual, mas não é o foco. Entenda que fechar coaching individual e coaching em grupo não é o foco. Existe essa possibilidade, você vai entender por que não é o foco. E essa estrutura que você vai fazendo aqui, ela vai se retroalimentando, isso vai crescendo a sua base. Hoje, quando eu preciso dar uma palestra aberta, eu mando um e-mail, coloco um post no Facebook e eu loto rapidinho, eu coloco 100 pessoas. 100 pessoas em uma palestra aberta, eu coloco rapidinho, em tempo de duas semanas, eu já coloco 100 pessoas. E aí, qual que é o grande objetivo disso aqui? Aí é onde vem a sacada. Você vai fazer o seguinte, nessas palestras, no final, você vai fechar um workshop. então daqui, você vai aplicar uma técnica na palestra. Então, nessas palestras, no fechamento, tem uma técnica de gatilhos mentais que você vai empilhando, uma forma de se falar, onde você consegue vender no final, um workshop. Esse workshop pode ser de, você pode começar com 4 horas, depois 6 horas, depois de um dia todo, pode ir para 2 dias, tá? E aí você vai desenvolvendo e evoluindo o seu conteúdo. Por que levar para cá, para o workshop, em vez de fechar coaching individual em coaching grupo? Pelo seguinte, você pode cobrar num workshop de um dia todo, se você está no começo, você pode cobrar 197 reais nesse workshop aqui. E aí, aqui nessa palestra, vão ter várias pessoas que elas não conseguiriam pagar por um coaching individual ou por um coaching grupo. Mas com certeza, elas conseguiriam pagar por 197 reais. Ainda mais se você parcelar em duas vezes ou três vezes, dependendo aí de quanto você quer ter de lucro. Ela conseguiria fechar. E aí você aproveita uma maior parte desse público aqui que não iria fechar esses daqui. Ah, Polozzi, mas eu não vou perder, eu não vou perder a pessoa que não fechou o coaching individual que daria mais retorno para mim ou coaching grupo? Não, você não vai perder. Porque essa pessoa que iria fechar o coaching individual ou coaching grupo, ela vai vir para cá e aqui é o grande lance. Nesse workshop aqui, de um dia, dois dias, você coloca os seus pits, pit é um momento onde você faz ali a sua venda de forma estruturada e existem momentos certos para se fazer isso, momentos certos para você colocar a forma como você introduz e no curso gratuito que eu quero te dar no final desse vídeo, eu ensino também como fazer isso. E aí, aqui você vai e fecha coaching individual depois dessa pessoa que veio para cá. Então, as que não iriam fazer coaching em grupo e coaching individual, elas vêm para cá e investem, gostem, têm a vida transformada. senão você iria perder essas pessoas. E as que vieram e queriam fazer coaching em grupo, elas pagam R$197 e depois fecha coaching individual, depois fecha coaching em grupo também e o mais recomendado é fazer coaching em grupo porque você consegue trabalhar menos e ter uma receita muito maior. E aí, você nesse fluxo aqui, olha só o que acontece. Se você precisa, se você vai programar, vamos supor que você esteja em janeiro, no início de janeiro e vai programar um seminário, um workshop para março, para metade de março, você precisar, para colocar 100 pessoas aqui, você tem que dar uma média de umas 15 palestras. Então, 7 no meio e 7 no outro. Vamos supor que você já trabalhou aqui. No começo, não é simples assim, não é tão fácil fechar a palestra. Pode ser que para algumas pessoas seja, por já ter habilidades comerciais, ter uma lista de pessoas muito grande, mas no começo não é tão simples. Eu, por exemplo, vou fazer o seguinte, todo mundo que eu via, eu oferecia uma palestra. A minha vizinha estava chegando de carro, aí eu via e perguntei, olha, o que você faz? Eu sou corretora de imóveis. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, olha, eu tenho uma apresentação, uma palestra que ela é motivacional, vai fazer vocês venderem mais, pararem de reclamar, realizar mais. Aí falei todos os benefícios que a palestra tinha, qual era o resultado que ela ia entregar. Você pode levar uma apresentação minha para o dono da imobiliária? Posso. Levou, fechei a palestra lá para 17 pessoas e no final eu vendi 10 seminários. Na época eu cobrava 400 reais, ganhei 4 mil reais em duas horas de trabalho porque eu conversei com a minha vizinha. Ou seja, todo mundo é uma oportunidade, todo mundo é uma possibilidade de negócio. Tá certo? Então você não pode descartar nenhuma pessoa. E aí no começo é um pouquinho mais complicado. Só que isso aqui começa a ganhar corpo, as pessoas começam a te indicar, começam a te conhecer e aí vai se tornando mais fácil. Hoje eu tenho equipe que fecha palestras para mim, palestras gratuitas, mas no começo era eu mesmo correndo atrás, prospectando. E se você der 7 palestras no mês em janeiro, 7 palestras em fevereiro, você coloca 100 pessoas, às vezes até mais, porque o preço está mais barato aqui, você consegue colocar até mais pessoas. E aí o que acontece? Aqui, você ganhou trazendo 100 pessoas, você ganhou 20 mil reais. Colocando 100 pessoas aqui, você vai conseguir fechar uma média de 4 pessoas com coaching individual e mais aqui umas 12 de coaching grupo. Vamos supor que você cobre aqui 2 mil reais no coaching individual. Então você ganha 20 mil reais aqui, 8 mil reais aqui e você cobre mil reais no seu coaching grupo por pessoa. Mais 12 mil reais aqui. Então, a gente tem aqui 12 mil com 8 mil, 20, com mais 20 mil, 40 mil reais, 40 mil reais em dois meses de trabalho. Bom ou bom essa estrutura? Mas não é assim tão simples no começo, no começo a palestra, você tem menos palestras e o ganho é menor. Você coloca menos pessoas nesse seminário. Mas isso começa a crescer, crescer. Pessoas que saem do seminário e o que elas fazem? Aí isso aqui, essas pessoas que saem do seminário, elas também indicam palestras em empresas e elas também trazem pessoas para a sua próxima palestra aberta. Isso aqui vai se retroalimentando, vai crescendo e quando você vai ver você está colocando 300, 400 pessoas num seminário mudando completamente a sua vida, os seus resultados, o número de pessoas que você impacta e além disso você pode ir criando novos cursos, você cria um curso de metas, de um dia, de objetivos, onde você ensina a pessoa a estabelecer objetivos. Você pode fazer, por exemplo, formação em coaching. Você, ah Apulose, mas eu não tenho, não dou formação em coaching ainda. O que você pode fazer? Você pode vender de um parceiro, de um ser parceiro da própria instituição que te formou. Então, por exemplo, ou ser meu parceiro também, da Abra Coach, você pega e vende, porque as pessoas que vão num workshop que fazem coaching, um coaching grupo, talvez isso tenha acontecido com você também, a transformação na vida delas é tão grande que elas querem ser coach também. Elas querem ser coach, elas querem estudar, elas querem aprender isso e elas vão buscar uma formação em coaching. Já que elas, de qualquer forma, vão buscar uma formação em coaching, já indica e aproveita para ter um ganho aí. Você vai e faz uma parceria por indicações para a escola que te formou. Tá certo? Ou você indica para o Bruno Juliane que tem informação online também, você pode ser um afiliado dele. E você vai fazendo outros cursos, desenvolve um curso de liderança, de persuasão, de palestra, já que você está já dando palestra para um monte de pessoas, você desenvolve um curso de oratória, palestrantes, e vai aqui criando novas caixinhas e vai trazendo e colocando, fazendo com que as pessoas fiquem fazendo os cursos, se desenvolvendo, evoluindo, junto com você. Tá certo? Então essa aqui é a estratégia, só recapitulando. Aqui está a essência dela, é você fazer palestras abertas e palestras fechadas e existe aqui toda uma estratégia que eu quero ensinar, eu já vou falar para você sobre isso, de como fazer essa palestra muito bem feita, a estrutura, como fazer os gatilhos, como promover, como fazer com que as pessoas fechem palestras fechadas, a ligação, o script de vendas, a documentação, a apresentação que você manda, como ela tem que ser. Tá aí, eu só vou ensinar tudo para você no próximo curso. E aí você fecha aqui esse ciclo aqui. Ótimo ou ótimo? Você gostou? Sinceramente? Sinceramente, você gostou da estrutura, da estratégia? Sim ou não? Tá, então eu agradeço a você, muito obrigado, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. E eu vou agora, no próximo vídeo, agora já vai entrar em sequência, eu vou explicar para você, vou falar como é que eu faço, Polose, para conseguir participar desse curso gratuito com você, onde eu vou fazer uma série, uma sequência de vídeos, onde eu vou ensinar cada passo detalhado disso aqui. Imagina onde você vai chegar como coach, sabendo como fazer cada passo desse aqui. Imagina os resultados que você vai ter. Tá, então fica aí comigo, que eu já vou entrar agora com o próximo vídeo na sequência desse, explicando para você como fazer para participar. espero que você tenha gostado, realmente tenha gostado, tá, e agradeço você por ter vindo até aqui. Até já! Opa, vamos lá então, vou explicar para você como é que você faz para ter acesso ao curso gratuito, onde eu vou ensinar cada passo aqui de como fazer essa estratégia por completo. Espero que você tenha gostado, realmente tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, ali embaixo eu vou deixar um campo para você deixar o comentário o que você achou, quais são suas dúvidas, tá, comenta, deixa um comentário, isso que me incentiva a continuar fazendo isso que eu estou fazendo, dando esse curso gratuito, tá, então eu te peço, por favor, deixa um comentário ali embaixo. Polozzi, como é que eu faço para participar desse curso gratuito onde você vai ensinar essa estratégia por completo, uma série de vídeos? Para você poder participar, eu preciso que você participe de uma palestra minha, eu preciso que você venha na minha próxima palestra, aqui embaixo vai estar as informações da minha próxima palestra, o local, eu sempre faço ela ali na região de Louveira, Valinhos, do interior de Campinas, se você é de São Paulo, da região de São Paulo, dá uma hora de carro, será que vale a pena? viajar uma hora de carro para aprender uma palestra, uma estratégia? Ver uma palestra que vai gerar 20 mil reais por mês, que hoje dá mais de 100 mil reais de faturamento por mês para mim, será que vale a pena? Se você não estiver disposto a viajar uma hora para aprender uma palestra dessa, então pode parar, porque aí você não está disposto realmente a investir no seu sucesso. Isso aqui só está, só funciona para pessoas que estão realmente dispostas a investir o que for necessário para ter sucesso. Para ter sucesso. Então, você vê aqui a data da próxima palestra, os dados, as informações, faz o seu cadastro, faz a sua inscrição, o valor que eu cobro é simbólico, simbólico, perto do resultado que eu vou te entregar lá. Só de você participar da palestra, eu vou causar transformação na tua vida. Você vai sentir em você o resultado dessa palestra que eu faço. Você vai ver a transformação, o quanto ela vai te motivar, o quanto ela vai produzir mudanças em você. Fora que você vai ver as estratégias, você vai ver na prática, eu aplicando as estratégias, como funciona. E eu preciso, para que você participe desse curso aqui, eu preciso que você conheça a palestra para facilitar o trabalho, porque eu vou falar uma linguagem em que eu entendo que você já conhece a palestra para ficar mais fácil de te ensinar. Então, esse é o requisito para você poder participar desse curso gratuito. Você faz a sua inscrição agora, aí embaixo, faz a sua inscrição, vem na palestra, eu vou ver se você teve presença na palestra e aí você vai receber um e-mail com acesso ao curso onde eu vou ensinar passo a passo. Mas tem um detalhe, eu só vou dar esse curso para os 50 primeiros, para os 50 primeiros que fizerem a inscrição e vierem na minha palestra. Por quê? Porque esse curso é um curso que seguramente depois eu vou vender ele a 4 mil reais. Um curso que ensina a pessoa a ganhar 20 mil reais por mês, você não pagaria 4 mil reais para aprender isso? E você vai ter acesso de graça a esse curso, mas apenas para os 50 primeiros. Eu não consigo dar para todos. serão os 50 primeiros que eu vou liberar o primeiro acesso desse curso. São as pessoas onde eu vou incentivar, onde eu vou dedicar tempo para fazer com que elas consigam ter sucesso com essa estratégia aqui e depois eu vou vender esse curso por 4 mil reais. Por 4 mil reais. Então, aproveita, aproveita que ainda dá tempo, faz a sua inscrição agora, são só para os 50 primeiros. E eu te espero, então, eu te aguardo na palestra presencial, quero te conhecer presencialmente, eu quero que no final da palestra você chegue até mim e fale, Polose, eu assisti seu vídeo, eu estou aqui porque eu vi seu vídeo e vim aprender como é que você faz a palestra estratégia. Tá certo? Então, te agradeço até aqui, faz aí a sua inscrição agora, clica aí, quero comprar, ou no que tiver disponível aí embaixo para você poder fazer e participar da palestra. Vamos lá, clica aí agora, faz agora. Não fez ainda? Vamos lá, aproveita, aproveita que ainda dá tempo. Agora eu vou de verdade. Muito obrigado, agradeço por você ter vindo até aqui. Um forte abraço e a gente se vê na palestra presencial. Tchau.